A campanha Bande Contra a Fome tem distribuído alimentos por todo o Brasil. Nesta semana, a iniciativa levou mais de 2 mil cestas básicas a famílias de aglomerados da capital. Um caminhão lotado de solidariedade. Segundo dados da campanha, atualmente cerca de 27 milhões de brasileiros vivem em situação de pobreza extrema, com menos de 246 reais por mês, o que dá pouco mais de 8 reais por dia. Os impactos que a pandemia traz são impactos de longo e médio prazo. Então a gente sabe que tem muitas pessoas desempregadas e muitas pessoas passando fome. E para a gente realizar uma ação como essa, é dar manutenção a toda essa consequência que a pandemia trouxe. E todo esse alimento já tem uma rota definida. Daqui do caminhão, ele começa agora a ser distribuído para os líderes comunitários, nesse sistema drive-thru. E daqui, essas cestas básicas serão entregues a diversos aglomerados, até o alimento chegar na mesa de quem mais precisa. E a ação de hoje foi possível graças às doações feitas por empresas de corretores de seguros, da qual Dona Maria faz parte. É a vida, a vida da gente é isso. Nós não somos seres humanos isolados. Nós precisamos das pessoas e temos que estar atentos. Cada um, na sua forma, na sua maneira, no seu poder econômico, sempre pode doar um pouquinho. O Júlio é líder comunitário e veio retirar as cestas básicas para ajudar os moradores do aglomerado Alto Veracruz, um dos maiores da capital. Nós temos aqui na comunidade um número muito grande de pessoas desempregadas, de famílias inteiras, uma composição grande, numerosa de pessoas na família. E essa cesta, ela cada vez mais, ela tem feito muito mais a diferença na vida das pessoas. Para mais informações sobre a campanha e como fazer doações, você pode entrar no site Cufaminas.org.